Bom dia, Felipe. Bom dia aos teus ouvintes. Antes da gente falar da Carta à Nação, o documento da Ordem dos Advogados do Brasil e da Confederação Nacional da Indústria cobrando do Governo Federal correção dos rumos do país. Vamos começar pela questão local aqui. A outra vez, eu imagino que agora o senhor não está mais na presidência, mas a posição como dos empresários é também a posição dos advogados gaúchos. Tem uma situação aí de aumento de imposto. Não dá mais para pensar, seja em nível local, seja em nível nacional, de onerar o nosso bolso, né, doutor Lamarck? Olha, Felipe, eu lamento profundamente que o Estado do Rio Grande do Sul tenha vivido, no dia de ontem, tenha presenciado essa atitude do governo de busca de aumento da carga tributária. Eu acho isso um desrespeito com o cidadão, um desrespeito com o cidadão gaúcho, um desrespeito com o cidadão brasileiro. Nós vimos a União Federal buscando o aumento da carga tributária das empresas, agora vemos o Estado do Rio Grande do Sul buscando o aumento da carga tributária de forma direta e que será seguramente ela imputada ao cidadão. E nós sabemos, a solução não é por aí. A solução não passa pelo aumento da carga tributária. Importante, Felipe, que se pense que se hoje nós aprovarmos esse aumento, se os deputados aprovarem esse aumento da carga tributária, em dois anos nós vamos ter mais um aumento e assim sucessivamente é isso que tem acontecido ao longo dos anos. Nós temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo. O que o Estado do Rio Grande do Sul, que a União Federal tem que fazer, é trabalhar com gestão, com redução do tamanho da máquina pública. Cidadão brasileiro, cidadão gaúcho, não suporta mais esta carga tributária. E o que mais indigna, Felipe, nesse processo todo, é que nós vemos as pessoas hoje morrendo nos corredores dos hospitais, as pessoas hoje trancadas nas suas residências, com medo de sair à rua à noite. Portanto, nós não recebemos de volta nada desta carga tributária altíssima que pagamos hoje. Isto é que o cidadão hoje tem que pensar e refletir sobre o que está acontecendo. Outra situação que causa cada vez mais repulso a todos nós é vermos todos esses atos de corrupção, tudo isso que está acontecendo, todas essas denúncias no dia a dia. Ou seja, é o dinheiro do contribuinte, são os recursos nossos, os recursos da nação saindo pelo ralo da corrupção. ao invés de serem distribuídos, devolvidos ao cidadão na forma de prestação de serviço, na forma de prestação de saúde, de segurança, de educação, de saneamento básico. Até mesmo a questão da justiça. Nós temos hoje o nosso Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, enterrado, Felipe, absolutamente enterrado no que diz respeito ao judiciário. A capacidade instalada do poder judiciário não dá mais conta da demanda no Estado do Rio Grande do Sul. E a prestação jurisdicional, que ela é lenta, que ela não é séria, ela acaba cometendo injustiças. E é isso que tem acontecido. Nós temos no nosso Estado hoje processos que demoram um ano para que se tenha a juntada de um mero ato de citação. Ou seja, um ano para que a parte seja citada para ali contestar uma ação. Isso é possível. O cidadão tem direito à justiça, tem direito à prestação jurisdicional. E todos os outros temas. Então, portanto, Felipe, digo, eu fico absolutamente indignado. Acho que é, volto a repetir, volto a reiterar, acho que com desrespeito ao cidadão brasileiro, nós termos que arcar novamente com a conta da incompetência de gestões em cima de gestões. Bom, tem uma situação da OAB do Rio Grande do Sul que é o seguinte. Vocês, em 2012, estão na justiça, desde 2012 estão na justiça questionando. A OAB foi à justiça questionar o contrato da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Uma ação civil ordinária, tentando alterar as cláusulas do contrato firmado com a União lá em 98, para revisar os valores dessa dívida. O governo Sartori, o governo Tarso, procuraram vocês, apoiaram vocês, já que desde 2012 está tramitando essa ação. Como é que está essa questão? Bom, Felipe, primeiro, nem o governo anterior, nem o governo atual procurou a ordem dos advogados no sentido de somar com a OAB na busca de uma revisão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Como dissestes aí, colocassem muito bem, de fato, a ordem dos advogados do Brasil ainda estava na presidência da OAB no nosso Estado, no Estado do Rio Grande do Sul, quando nós ajuizamos no Supremo Tribunal Federal esta ação, buscando sim a revisão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Esta dívida, ela nasceu em valores nominais algo em torno de 10 bilhões de reais. Nós já pagamos 20 bilhões, 21 bilhões de reais, e ainda devemos quase 50 bilhões de reais. portanto, nós já temos uma situação de acréscimo em cima desta dívida original, volto a dizer, literalmente absurdos. Nós já pagamos a dívida, nós já pagamos mais de duas vezes o valor da dívida original e ainda devemos aqui duas vezes e meia o valor atual. Ou seja, é inadmissível que não se possa ter a revisão deste contrato, porque ele traz índices que não são os índices praticados pela União Federal e até que o nosso ouvinte entenda e compreenda esta situação, o que se está buscando, o que esta ação da Ordem dos Advogados do Brasil busca, é aquilo que qualquer cidadão no direito legítimo seu pode buscar em juízo, uma revisão de um contrato bancário, uma revisão de um financiamento de um veículo, quando detectar um eventual problema de taxas. E é isto que nós estamos aqui buscando em nome do Estado do Rio Grande do Sul, a Ordem dos Advogados, em nome do Estado do Rio Grande do Sul. Isto traria para o nosso Estado a revisão desta dívida no contexto da ação distribuída no Supremo Tribunal Federal pela UAD, algo extremamente interessante para o nosso Estado, porque poderia, eventualmente, até mesmo declarar a quitação da dívida. Porque nós temos estudos, inclusive, que dependendo da interpretação judicial que possamos ter do Supremo, poderia declarar a quitação desta dívida da União, do Rio Grande do Sul para com a União Federal. E, por via de consequência, nós também estamos atacando os percentuais, a taxa de juros, a capitalização mensal desses juros, da forma com que vem sendo feito ao longo deste período todo. Isto poderia, sim, trazer para o nosso Estado uma capacidade financeira diferenciada. Hoje é inadmissível, nós vemos o Estado do Rio Grande do Sul passando para a União Federal, treze por cento da sua receita líquida todos os meses para pagar uma dívida que, na nossa concepção, poderia hoje já estar, inclusive, paga. E deixamos de aplicar doze por cento na área da... Deixamos de, hoje, buscarmos um maior investimento na área da segurança. Isto não se pode aceitar, com disso, inadmissível. As pessoas caminham nas ruas, hoje, em Porto Alegre, não vem uma viatura, não vem segurança pública. Nós estamos aí com inúmeros problemas do Estado, o Estado agora, neste momento, parcela salário de servidores e não discute a dívida com a União Federal. Eu não consigo compreender o que está acontecendo. E mais uma situação que ela tem que ser levantada. Quando nós tivemos, agora, este bloqueio nas contas da União, o Estado poderia, sim, ter buscado, através de uma ação cautelar incidental, nesta própria ação que está distribuída desde dois mil e doze no Supremo Tribunal Federal, o Estado poderia ter ingressado com uma ação cautelar incidental na própria ação da OAB, buscando, sim, que fossem liberados esses valores. Ou que o Estado busque, de forma direta, uma ação cautelar, trazendo essa discussão. Qual é o bem da vida mais importante, neste momento? Pagar estes furos escoxantes que o Governo Federal cobra do Estado do Rio Grande do Sul ou pagar o salário dos servidores? Isto é constitucional, isso tem que ser enfrentado pelo Estado e, portanto, eu não compreendo por que o Estado do Rio Grande do Sul hoje não enfrenta isto. É, essa é a nossa questão também. Vamos lá, por que demora tanto? É a questão do Supremo muitas vezes está olhando mais para as questões econômicas do país, muitas vezes, que para a questão jurídica, propriamente dita, porque essa ação está desde 2012 lá, com o apoio do Estado e de outros Estados, inclusive ontem eu conversei aqui com o secretário do Rio Grande do Norte, secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, André Horta Melo, e ele falava que já são cinco, seis Estados em situação semelhante do Rio Grande do Sul, todos eles reclamando das mesmas questões, não dá para fazer a OAB nacional, de repente, nesse sentido, tentar fazer o Supremo também, colocar o assunto em pauta? Sem dúvida nenhuma, Felipe, eu ainda conversava com alguns colegas no dia de ontem, e alguns colegas têm me perguntado, inclusive, isso lá, mas lá, mas lá, mas lá, porque o Estado do Rio Grande do Sul não se une em torno disso? Seja em âmbito nacional, seja em âmbito estadual, o que deve acontecer é uma união, no caso do Rio Grande do Sul, nós temos que ter uma união de todos os poderes e das entidades que representam a sociedade civil organizada e buscarmos, sim, apoio a esta ação e buscarmos a revisão da dívida do nosso Estado, buscarmos a suspensão dos efeitos da mora, no que diz respeito ao não pagamento das parcelas mensais enquanto se discute na ação os valores efetivamente devidos, se é que ainda são devidos, se é que ainda nós temos algum valor que possa ser devido, mas o fato é que nós temos que ter uma grande consertação no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos que estar todos unidos e focados, nós precisamos, especialmente, do governo estadual, ou seja, o governo tem que dizer que ele quer enfrentar esse tema da dívida. O que nós não podemos mais aceitar é que o Estado do Rio Grande do Sul seja penalizado da forma que está sendo penalizado, que servidores não recebam seus salários, que o cidadão não tem um atendimento de saúde como merece, como deve, como tem direito pela Constituição Federal, que as pessoas estejam hoje amedrontadas e não saindo às ruas por receio de serem assaltadas, de serem mortas, e o Estado está passivo com relação a esse aspecto dessa discussão da dívida com a União Federal. Uhum. Vamos mudar o assunto. José Felipe, me perdoa, mas para completarmos, muitas pessoas dizem, ah, mas essa situação de dizermos que se tem que cortar gastos, isso não vai resolver o problema do Estado. O Rio Grande do Sul tem que trabalhar também de uma forma direta na linha do profissionalismo, né? Nós temos que cortar, nós temos que priorizar cada vez mais a escolha dos servidores de forma profissional, ou seja, valorizando os servidores da casa, o Estado tem que se reinventar no que diz respeito à redução do seu tamanho frente a diversas situações que nós temos e precisamos de gestão. É isso que eu enxergo, né? É lógico que não se pode atribuir, nem eu estou querendo atribuir essa culpa ao governo do Estado atual, ao atual governo do Estado do Rio Grande do Sul. Isto vem de inúmeros outros governos com situações que elas são efetivamente objeto de um questionamento, ou seja, nós temos que saber por que nós acabamos tendo Estado com esta dívida que temos hoje, que estamos vendo hoje. Ou seja, acho que nós deveríamos também buscar a responsabilização dessas administrações, sabermos exatamente por que o Estado chegou à nossa condição. Qualquer um de nós, nas nossas casas, nas nossas empresas, nos nossos escritórios, se nós gastarmos mais do que arrecadarmos, nós vamos ter um problema. E é essa a situação que nós estamos vendo aqui no Estado. Só para fechar, porque eu estou com o pessoal do esporte aqui, já me digam o seguinte, carta à nação, que ideia foi essa? O que vocês estão pedindo em nível nacional, OAB, Confederação Nacional da Indústria? Pois olha, esta também foi uma ideia, aliás, Felipe, lembro que ao longo do período que eu tive o privilégio e a honra de exercer a presidência da ordem no Estado do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos muito com as entidades representativas da sociedade civil organizada, seja da área dos empresários, seja da área dos trabalhadores, nós fizemos movimentos no Estado do Rio Grande do Sul de forma absolutamente conjunta, buscando sempre o melhor para o nosso Estado. Aqui o que nós estamos querendo, o que a OAB Nacional fez neste momento, na quarta-feira, foi unirmos as confederações e buscarmos, através de uma carta aberta das confederações, e da ordem dos advogados, buscarmos demonstrar à sociedade brasileira que nós não estamos satisfeitos com o que nós estamos vendo hoje. E acontando, sim, diversos pontos, diversas ações que nós entendemos que elas são prioritárias para que o nosso país volte a crescer. Hoje nós vemos um país que tem uma crise ética sem precedentes, mas a crise não é só ética, ela hoje é uma crise econômica e política, muito séria, por força de tudo isto que nós estamos vendo. e, portanto, nós temos que fazer, criarmos o ambiente necessário para voltarmos a crescer. O país precisa voltar a crescer. Para isso, nós entendemos que precisamos cada vez mais de uma linha de profissionalização dos governos, entendemos que é indispensável a reforma tributária tão perseguida ao longo de tantos anos, entendemos como indispensável uma reforma política real, e entendemos também que o combate à corrupção tem que ser necessariamente prioridade nesses países. O Brasil precisa, na minha avaliação, Felipe, ser passado a limpo. O Brasil precisa ser passado a limpo. Ou nós acabamos com a corrupção ou a corrupção acaba com o Brasil. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, Felipe. Um abraço a ti, um abraço aos ouvintes. Um abraço aos ouvintes.